Tipo, gostei muito de ouvir funk, óbvio, tá ligado? Funk sempre esteve ao meu redor, na minha vida toda, botava a cara na janela, tinha vagabundo escutando funk, no meu MP3, cinema do MP3, né? Porra! Eu tenho, relíquia? Eu tinha, minha mãe me deu. Você é a cara, hein? Você não tem mais. Não tenho, velho. Você é relíquia, você é relíquia. Não tenho, velho. Aí, tipo assim, e eu queria ser igual os caras, eu queria ser igual o Orelha, o Smith, eu falei, quero rimar assim também. Aí, lembro até hoje, mano, o moleque lá do Pistão, lá onde eu sou cria, tá ligado? Onde nós para lá, lá no morro, falou, pô, mano, você não sabe, você não tá falando aí que sabe, que quer ser MC, que sabe rimar, então, pega o nome de geral aí, ó, rima com o nome de geral aí, faz uma música com o nome de geral, eu fiz. Nossa, que responsa, mano. Aí eu fiz, eu consegui rimar, tá ligado? Aí eu fui, gravei, lancei na internet lá, tá ligado? Aí o que aconteceu? Aconteceu, todos os bondes lá do morro, lá do lado onde eu sou cria, começaram a pedir música. Falaram assim, aí, faz uma música pro meu bonde também. Papo reto. Aí quando eu fui ver, tipo assim, todos os bondes do morro queriam música, tá ligado? Porque eu falava o nome, né? Aí teve uma hora que eu falei assim, pô, mano, todo respeito, 2012 foi isso. Eu não quero mais fazer música pra bonde não, quero virar, vou, vou, vou tipo assim, mano, quero... Fazer as minhas músicas. Fazer minhas músicas, quero ganhar meu dinheiro, ajudar minha coroa, minha família, não dá pra ficar fazendo música pra bonde não, todo respeito. E nessa época de 2011, meu apelido era MC Vitinho, tá ligado? Porque o meu nome é Vitor, né? Óbvio. Tá ligado? E nego me chamava de Vitinho e tal. Quando foi em 2012 que eu, tipo assim, me tornei o cabelinho, mano. Você tinha cabelou grande? Porque eu só andava com o cabelo arrepiado, mano. Meu cabelo sempre foi pintado assim de louro, tá ligado? Eu não andava de boa, né? Eu só andava com o cabelinho arrepiado. Aí o DJ viu e falou, ah, põe cabelinho, tá ligado? Ou o DJ Mandrake até, na época, põe cabelinho. Aí eu coloquei. Aí de 2012 até 2015, foi quando eu fui na roda de funk lá. Em 2016, os shows começaram a fluir. E de 2016 pra cá, eu nunca mais parei, graças a Deus. Entendeu? E foi mais ou menos isso. Mas foi em 2011 que eu vi que, tipo assim, consegui escrever uma música. Tá ligado? Nossa, é muito novo, amigo. É muito novo. Mas sua mãe, tipo, quando você falava que queria ser MC, que você queria tocar a vida com isso lá? Não, eu não tive muito apoio familiar no começo, não. Tá ligado? Ainda mais que minha família toda é evangélica, parceiro. Nossa! Tá ligado? Então, tipo assim, não dizendo que evangélicos não apoiam, não tem preconceito do tipo, não generalizando. Mas minha família, tipo assim, minha avó e tal, tipo, tinha a cabeça muito fechada. Tá ligado? Tu entende como é que é, né? Sim. Então, porra, não tinha o apoio da minha família, tá ligado? Tinha ali do meu pai, meu pai sempre me deu uma força. E alguns primos e tal. Mas família... Porque, tipo assim, é difícil essa vida que nós leva, tá ligado? Nós não sabemos realmente se vai dar certo, mano. Entendeu? Tem que, tem que, você tem que, tipo, que batalhar, batalhar, focar pra, tipo assim, realizar teu sonho, né, mano? Então, tipo assim, mano, eu até entendo um pouco o lado da minha família não me apoiar, porque eles ficavam meio que preocupados e tal. Pô, como é que ele vai ajudar aqui dentro de casa? É muito incerto, né, mano? Ou vai se sustentar amanhã ou depois, entendeu? Ficar nessa só de música, música, música e tal. Só salve pra bonde. Só salve pra bonde, tá ligado? Mas quando eu fazia a música pra bonde, eu ganhava um dinheiro, mano. Esse cara pagava você? Eu cobrava 5 reais de cada pessoa do bonde. De cada nome. Sério, pô? Caralho, cada nome, 5 reais. Sério, pô? Aí o que que eu fazia? Um exemplo, se dava 60 reais tudo, eu pegava 30 real e dava pro Juninho, DJ. Juninho é o cara que, tipo assim, produz o meu bagulho desde dessa época, tá ligado? Tá comigo até hoje. Que foda, mano. Então dava lá, sei lá, 30 real pra ele. Tipo, dividia, meia bem, né, mano? O cara produziu, soltou a batida, porra. É o mínimo, né, não? Certo pelo certo. Mas aí, mas, porra, quem se mantém? Com o bonde, lutar, né? Isso, porra. 30 contos. Lutar, mano. Você é louco? Mano, nem que esse cara tenha um bonde de 100 pessoas aí, por favor. Só pra me ajudar aí. Nossa, eu faço pra um time. Vamos lá, mano. Reserva. Eu falo dos reserva. Faz o terceiro goleiro. Foda-se, eu falo dele, mano. Por favor, me bota aí nessa fila. Foi assim que o bagulho começou, mano. Foi assim que a minha parada começou, tá ligado? Aí depois que eu consegui estourar a música lá em 2016, que eu... Qual foi a primeira música que estourou a sua? Mano, no Rio de Janeiro, tipo assim, tocando nas favelas mesmo firme, foi tipo, avisar lá que o morrão tá lindo. Essa que você tá com a camisa do Flamengo? Puta, que foi, acho que a primeira que eu ouvi isso. Não, a que você tá falando foi a Zona Sul, que eu gravei no KondZilla. Não foi? Tranquilidade, mas um dia na favela hoje começou. Nossa, essa é a Zona Sul. Atividade respeitando as crianças. Foi essa aí que eu vi, a primeira que eu vi, sua, assim, mesmo. E antes do... Ah, foi essa mesmo. Não, mas não foi a primeira. Foi a primeira, não. Essa daí, eu lembro que foi o meu primeiro clipe, mano. Eu tinha mal vontade de fazer um clipe. Foi o seu primeiro clipe, essa música? Não, eu tinha mal vontade de fazer um clipão, clipão mesmo, tipo assim, no KondZilla. Na época tinha Tom Produções também, né? É. Aí os caras da roda de funk lançaram pra mim no KondZilla um clipe, hein? E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma